Tem time que tipo, perderam, acabou, acabou o time nessa porra, depressão, um já não confia no outro, mas o mais difícil é você conseguir superar isso e falar, não, beleza, perdimos porque jogamos com a bunda, mas meu time, mano, meu time é pica e vamos conseguir. Parece fácil, né, falar, mas não vamos ver. Não, não é impossível. É difícil pra caralho, mano, porque você só lembra, nossa, esse filho da puta é cagão que não torce a round, meu Deus, ele não volta nunca mais, tá ligado? Você começa assim, o tui que não me emociona, meu Deus, desgraça, o aspa que deu dash para frente sem querer de novo, desgraçado. Tem que pedir tudo pra todo mundo, foda. Tem que pedir tudo pra todo mundo, aí eu reclamando como uma, como uma louca, tá ligado? Caralho, já ficou puto. Já fiquei puto, cara. Então, mas se superar isso, já estamos bem, por isso que o psicólogo é muito importante, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, Merito.